Cristiano contraiu o vírus HIV há 32 anos. A doença era novidade e não havia tratamento. Ele foi considerado paciente terminal. Além da doença, enfrentou o preconceito. Hoje, ajuda quem, como ele, contraiu o vírus. Segundo Cristiano, a preocupação atual deve ser com o descaso dos jovens com a AIDS. A questão da banalização do HIV que a gente está vivendo hoje. Esses adolescentes e jovens perderam o medo da AIDS. E isso é muito preocupante. A rede pública oferece testes rápidos para detectar o vírus da AIDS nas unidades de saúde de todo o país. Em 2018, foram distribuídos mais de 12 milhões de testes. E a partir de janeiro vai estar disponível também, pelo Sistema Único de Saúde, o autoteste do HIV. Inicialmente, serão distribuídos 400 mil autotestes para um determinado grupo, como, por exemplo, para aquele que já faz uso do medicamento pré-exposição ao vírus. Até hoje, o autoteste só estava disponível na rede privada. E tantas ações de combate e tratamento da doença dão resultados. De 1980 a junho de 2018, foram identificados 926 mil casos de AIDS no Brasil. Entre 2012 e 2017, houve uma queda de 15,7% no registro da doença. Caiu também a taxa de mortalidade causada pela AIDS. E teve redução ainda na transmissão vertical do HIV, que é quando o bebê é infectado durante a gestação. Diminuiu 43% entre 2007 e 2017. Os dados mostram também que 73% das novas infecções ocorrem entre homens, sendo a grande maioria entre 15 e 39 anos. Esse momento para nós, após esses 30 anos de luta contra a doença, é um momento de uma grande reflexão pelos avanços que temos conseguido. O Brasil tem sido uma referência mundial na questão do HIV e da AIDS, naquilo que nós temos proporcionado à nossa sociedade. É um momento também de uma reflexão sobre o que podemos ainda fazer, aquilo que podemos alertar, as prevenções que devemos recomendar sempre, a atenção que nós devemos ter com os nossos jovens, principalmente. E com as ações, o Brasil também caminha para atender até 2020 a regra 90-90-90, um compromisso global no qual 90% de todas as pessoas infectadas saibam que tem o HIV, 90% de quem já foi diagnosticado recebe o tratamento, e 90% dessas pessoas tenham carga viral suprimida e não transmitam o vírus. Nós saímos, comparando no ano de 2016 para 2017, de 69% das pessoas diagnosticadas para 84%. Quem sabe, quem trabalha no serviço de saúde, sabe que isso foi um grande avanço. E isso é graças à testagem rápida, e isso é graças à parceria que o departamento tem, junto com a sociedade civil, através dos projetos Viva Melhor Sabendo, junto com o Unesco e o Unicef, que tem também o Viva Sabendo Jovem, dizer que esse trabalho que leva à testagem, onde as pessoas estão, fez esse incremento. Na esplanada dos ministérios, uma grande colcha de retalho reuniu mensagens de apoio para quem continua na luta contra a doença. A colcha também faz parte da nova campanha, criada para lembrar os 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que o vírus. E esse infectologista faz um alerta. Para prevenir o contágio, é fundamental mudar hábitos. Hoje, a prevenção para o HIV é combinada. Preservativo, que é a barreira física. A gente tem o PrEP, que é o medicamento que a gente toma antes da relação, mas ele tem que ser tomado de forma contínua, todo dia. E a gente tem o PrEP, o PEP, que é pós-exposição, que você tem que tomar todo dia, durante 28 dias. O que a pessoa tem que dizer é que ela tem que ter uma mudança nesse comportamento dela também. Que a barreira física é necessária, tanto para prevenir o HIV, como para prevenir as outras doenças.